Fala aí, galerinha do YouTube! Eu não sei se esse vídeo vai ficar bom, velho, mas... É, não adianta testar. Então eu queria trazer aqui pra vocês hoje um jogo chamado... Nossa, eu nem fiz minha intro direito. Refazendo a intro em 3, 2, 1... Fala aí, galerinha do YouTube! Aqui eu chego mais a ver se dessa vez, galera. Eu tô aqui num jogo chamado Roblox. É um jogo bem conhecido e bem legal, pelo que eu vi, né, esses dias que eu tenho jogado. Então, eu adorei esse jogo, porque, tipo, ele tem, sei lá, zentas e milhões de modalidades. E eu tô aqui pra trazer pra vocês uma... Eita, droga. Acho que se eu tirar isso aqui vai cair... Não, não vai cair tudo. Tira isso, tira isso... É, pronto. É... Então, esse jogo, ele tem várias modalidades. E essa aqui que eu tô jogando se chama... É, construa para sobreviver. Que eu tenho que construir uma torre, alguma coisa, né? E vai acontecer alguma catástrofe. Uma catástrofe. E eu tenho que sobreviver a essa catástrofe. Então, esse jogo é muito legal, velho. Sério. Ó, acabou de subir um carinha na minha torre. Safado. Nossa. Vamos lá. Coloca isso aqui, aqui. Ah, velho. Tipo, eu fico construindo um negócio aqui por meia hora e os carinha vêm e sobe. Sobe na torre, assim. Tipo, nem falar. Ah, posso subir na sua torre? Só vem aqui e sobe. Vai, 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 vai. Dezoito segundos pra acontecer a catástrofe. Vai, partiu subir, partiu subir, partiu subir na torre. Sobe, sobe, sobe. Sobe. Vai, vai, vai. Certo, velho. Tomara que essa torre aguente. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Leg. 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 Vixe, 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 vixe. Ah, três. Eita, explosão, explosão, explosão. Aguenta, aguenta a torre. Então, tipo, olha, eu gostei desse jogo. Porque, tipo, essa é... Ele tem, sei lá, duzentas coisas aqui que você pode usar, fazer, tipo, tem até de mini Black, é, Call of Duty, Black Ops, não sei o que tanto. Ah, é, sobrevivi, sobrevivi, sobrevivi. Então, eu construí bem o bastante pra sobreviver. Agora, eu tenho que fazer outra construção. É, ele começou a dar uma lagzinha marota aqui, mas... Acho que... Parou, parou, parou. Tá. Então, o meu esquema é construir torre, porque é um esquema que tá sendo muito... Bom, mas eu vou tentar construir uma torre aqui mais bonita. Um, dois. Coloca aqui desse lado. Sério, eu acho que vou construir a melhor em primeira pessoa. É, é. Vamos lá, pronto. Então, esse jogo dá pra você ficar, sei lá, até em quarta pessoa. Você... É, você é o Deus. Você é Deus. Vamos lá. Aqui eu vou... Eita, eita. Ai, droga. Tira, tira. Pronto. Agora eu subo aqui. Nossa, alguém vai... Vai mandar isso aqui. Sai! Droga! Quem é o santo ruim, chato do caramba que tá destruindo esses negócios, velho? Eu vou ficar aqui embaixo. Eu vou ficar aqui embaixo, é. Eu vou ficar aqui embaixo. Vamos lá. 50 segundos ainda. Dá pra eu... Ah. Arrumar uma coisa aqui. Vamos lá. Coloca isso aqui. Vamos aqui. Velho, tá sumindo tudo. Ah, velho. Eu vou morrer. Olha o que os caras fazem. Não sabem jogar. O cara... Fica zoeiro esse cara chato. Eu acho que hoje... Hoje eu postei um... Vídeo de Catmario, se eu não me engano. É, foi... Hoje eu postei um vídeo de Catmario. Talvez eu poste esse vídeo aqui ainda hoje, junto com o vídeo de Catmario. Hoje é... Quarta-feira. Vai acontecer a catástrofe. Então, ferrou. É, minha única opção é ficar aqui. Aí, droga, 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 droga. Deixa eu ver o que vai acontecer, velho. Não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que eu vou me proteger. Coloca aqui. Aí, coloca... Eu vou girar esse negócio aqui. Vai lá. E... Coloca ele aqui. Pronto. Vou pegar aquele ali. Aperta T. E vou prender... Aqui. Vem. Droga. Droga, bolinha. É, tomara que a bolinha fique pra lá, galera. Eu não quero que a bolinha chegue aqui, então. Eu queria trazer esse... Não! Que... Ah, tá! Então, eu queria trazer esse... Esse Roblox, ele é muito legal pra jogar com os amigos, galera. Tipo, pra vocês... O que que eu apertei? Eita, 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 eita. O que que eu apertei aqui, é, galera? Eu apertei... Ah, apertei. Apertei. É fi... Oh, droga. Tá, vamos lá. O próximo desastre vai ocorrer em... 100 segundos, dá? Dá pra eu fazer outra torre aqui. Então, vocês vão ficar me vendo aqui fazendo a torre até, sei lá, até... Mais uns 5 desastres. Não sei quanto tempo eu quero ficar jogando esse jogo. Esse jogo é muito legal, sério. Vocês não tem noção de como esse jogo é legal. Eu queria jogar... Eu queria jogar... cubi-watch, só que, meu... Parece que o meu PT não tá conseguindo rodar a cubi-watch. Ok... Que... Uma sorte do caramba, né? Pronto, agora eu pego esse aqui. Eu quero... Vou aumentar ao menos... Uma aqui, né? Pra ficar resistente. Pronto, agora é só... Subi. Vamos lá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Eu acho que amanhã eu vou trazer outro vídeo desse jogo. Esse jogo aqui é muito viciante. Só que o próximo vídeo vai ser online. Nossa, o psicoteto tava caindo Bom, aqui em cima eu vou me proteger Tira algum desse, por favor Ah, velho Tá de brincadeira que destruíram minha torre Ah, velho, que cara é chato Me deixa Eu vou ser chato pra caçamba agora Eu vou destruir ali aquele negócio que o cara tá fazendo Caramba Acho que ele caiu É, ele caiu Mas eu vou destruir isso aqui, ó Vai Fiquei com raiva Cai Nossa, velho, eu quase fiquei sem perna aqui Toma também Ai Chuva de mísseis Corre negada Nossa Será possível que eu Sem construção eu vou sobreviver a isso? Vale Eu acho Pera, pra que serve o 5? 5, 4 O que que eu faço? Atira nos caras? Não Tá, vamos lá Ah, é Um avião bom Nossa Acabei de ver uma bomba passando aqui do meu lado Ah, é Eu sobrevivi sem construção alguma Sou muito Mestre Velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Joga isso aqui mais ou menos ali Pegou um desse Joga pra aqui Vamos lá Os caras se destruírem a minha torre de novo Velho Eu vou ficar P da vida Que raiva Os caras acham muito chato Vamos lá Se destruir a minha torre de novo Eu vou destruir também Começar a destruir tudo Os caras não tem Inteligência pra construir Fica aí destruindo as coisas dos caras Mó raiva Vamos lá Nossa Não Ah, que raiva Nossa, eu consegui Eu Eu consegui morrer Antes da catástrofe acontecer Velho Eu sou uma Anta quadrada mesmo Sério Eu sou uma Superanta quadrada Chegando aqui Chegando aqui Tem uma coisa de táxi ali Pera, tem uma coisa de táxi Ó, é Tix Que isso Ah, sumiu Tá bom, né Tix é Ticket Se eu não me engano É É o Ticket Nesse jogo Esse jogo tem tipo um dinheiro Que se chama Ticket Ticket Tem Ticket E Rub É Rublox É Rublox É Rublox Se não me engano Alguma coisa do tipo Deixa eu prestar atenção Que se os caras vão destruir a torre Acho que não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh não Eles temam Isso É ele O que vai acontecer O que vai acontecer Nossa Caiu um meteoro Caramba Ah Amor A lua caiu Nossa Eu não tô vendo isso E tipo Eu fiquei seguro aqui Será que a lua vai ficar ali Por muito tempo Vai demorar muito Pra ela sair Aê Sobrevivi Vou continuar aqui Vou fortificar um pouco mais Essa coisa Tá vendo o carinha aqui perto Tá bom Aqui também Vamos fortificar pra caramba Esse negócio Tá bom E mais um aqui Eu acho que agora Esse negócio Tá bem Forte já Mas só por precaução Eu vou Vou dar um R aqui R R Aí E vou pôr assim Alguns Só pra Enganar Ok Vai lá A gente tem uma Tremenda base Agora aqui Né Aprenda a construir Suas bases Uou Nossa Buguei monstro Agora Velho Buguei monstro Vamos lá Não Nossa Tranca Tem que fazer isso Pronto Eu arrumei Vamos ficar aí Primeira pessoa Povo Vamos lá Aqui Eu vou Fechar Aqui Vou fechar Aqui Vou fechar Aqui Que Vai ser vulcão A torre parece que vai cair Bom Não vai cair Não Não vai cair não E eu tô seguro aqui Ah O problema é lá embaixo Só Tá vindo o carinha aqui perto Velho Tá saindo Tá saindo Tá saindo Será que esse negócio Vai destruir a torre Ah Tem um tal de Gwesh Alguma coisa subindo Entra aí Contanto que você não destruiu a torre Você pode ficar Não Vai cair Ae Sobrevivi Mas então galera A gente vai ficar por aqui Não esquece de deixar aí Seu favorito Porque eu mostrei esse jogo Que droguinha aqui Então Eu mostrei esse Ai Então eu mostrei esse jogo Pra vocês Eu vou deixar o link do jogo Aí na descrição Se vocês quiserem jogar É grátis Você tem que ter acima de 13 anos Pra poder jogar Muita gente que joga Que assiste Vídeos Tem acima de 13 anos Então vocês com certeza Vão poder jogar E quem tem menos Acho que vai mentir Não sei Não aconselho a mentir Mas Então Não esquece de deixar seu favorito Se eu gostei Se inscreva no meu canal Porque isso é muito Eu amo quando você se inscreve no meu canal Afinal Eu quero mais um inscrito Não Não imagina Mas então Um forte abraço E fiquem bem Tchau 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 Tchau